É assim mesmo que funciona, é superação, é aquilo que eu sempre venho falando, é todos os dias sem errar, você tem que se autodesafiar, mas aquilo que a gente conversou, não tem que mostrar pra ninguém, você tem que fazer isso por você, pra você, levantar todos os dias com vontade de vencer, se superar, certo? E a princípio aí que eu levo pra minha vida, eu quero que você também tenha esse entendimento, toda essa galera que acompanha a gente, você não precisa ter um melhor corpo, você não precisa ser o cara maior, você não precisa ser o mais definido, você não precisa ser o mais bonito, o que é importante é você ter uma cabeça boa, você sabe que viver hoje é difícil, viver hoje, conquistar é muito difícil, cada dia é mais difícil, certo? Então é isso aí, mentaliza suas vitórias, mentaliza seus sonhos e acorda com disposição, e lembrando que sempre tem alguém querendo nos derrubar, essa energia contra, você faz virar a favor. Pessoal, quanto mais o caminho nessa vida, mais eu descubro que a doença da humanidade se chama ansiedade, imediatismo, as pessoas querem tudo pra ontem, o problema é que o querer pra ontem, faz com que você seja muitas vezes enganado ou se engane, você nunca fez dieta, tem 22 anos de idade, e acha que em 6 meses vai construir o físico dos sonhos, você nunca tocou num livro de inglês, mas acha que em 3 meses você vai se tornar fluente em inglês, porque a propaganda disse que você vai se tornar, você nunca conquistou um cargo a mais no seu trabalho, porque nunca fez nada a mais na sua empresa, que não fosse só a sua obrigação, e você acha do dia pra noite que o seu chefe tem que te valorizar, esse seu imediatismo é o que acaba com você, essa sua necessidade de conquistar as coisas do dia pra noite te frustra, porque isso é uma mentira, então gente, é um dia de cada vez, nós temos que viver um dia de cada vez, mas faça desse dia o dia mais fera da sua vida, se você almeja um cargo, não vai ser mostrando serviço por um mês pro seu chefe que você vai conquistar esse cargo, se você tá há 4 anos da empresa sendo o mesmo babacão fazendo o básico o dia inteiro, você vai ter que mostrar muito o trabalho, primeiro apresenta o trabalho, depois receba os méritos, em tudo, primeiro treine e faz dieta, depois vem o shape, primeiro estuda e rala, aí vem o conhecimento, no trabalho é a mesma coisa, meu irmão, primeiro vai lá e rala duro, trabalha duro, e você vai receber os méritos, nessa empresa ou outra empresa, porque se seu chefe for um babaca, idiota e não vê, vai perder um baita de um funcionário, então gente, um dia de cada vez, arranca esse imediatismo da tua cabeça, aprenda a ter paciência e acima de tudo, troca a ansiedade por força de vontade, trabalhe duro, tem que ralar muito pessoal, tem que ralar muito em tudo, mas olha, vale a pena, vale a pena, todo esforço é válido recompensado, o que a galera tem que entender, é que todo treino é um desafio novo, todo treino é um dia de se superar, e se fosse fácil, tá com o corpo foda, o bonito ia ser feio, você entendeu? Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL